Salve, salve rapaziada, eu sou o Léo e você tá no Cola na Nave Primeiramente, feliz dia das mães pra todas as mães, Deus abençoe todas vocês Nesse vídeo você vai ver o Chico Timonal do Terror dos Meninos mandando bala na Jungle Se você gosta do conteúdo, deixe seu like, seu comentário, não esquece de se inscrever rapaziada Todo dia tem live na Twitch, vai passar aqui embaixo pra vocês aqui o link, dá essa moral pra nós E ó, bora pra esse videão aí, pega sua pipoca, pega o seu refri E bora se divertir vendo o Chico Timonal do Amassando os Meninos Enzo Bora lá Vamos para a liberação das tropas Bora, bora, hein Bora lá que eu quero ver a vitória nessa, hein Ai meu filho, ele dá bem lixo Tropas liberadas Nunca se vestire o poder do código dos escandeiros Tamanho não é documento Exatamente, time, o tamanho não é documento Nós temos uma piroca desabandajada, nós tá ligado Tamanho não é documento Tamanho não é documento Tamanho não é documento E aí Ah, não é documento Quê, pode ser? Tamanho não é documento Que, pode ser? Tamanho não é documento Chute Monaldo de um Glee, é como o Mervelis da paixão para tudo que é lado Primeiro, Leblanc Tchau, tchau. 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 O inimigo foi eliminado. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Um, dois, três, quatro Armado e preparado Um, dois, três, quatro 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 Um, dois, quatro, um, dois, quatro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TITADE NO BRASIL BITIS A ESTRICHAL TITADE NO BRASIL TITADE NO BRASIL EPIDE NO BRASIL TITADE NO BRASIL TITADE NO BRASIL E DA TITADE NO BRASIL engaged in the naked intentional E hum Esse aqui virou um vidão, tio.